Trágico, bro, gangue do Sr. Omar O seu tio morreu de asma, a sua tia eu vou sarrar Trágico, bro, gangue do Sr. Omar Fita do Richard Pryor, a sua tia eu vou sarrar Garibalda tá quicando, a Morelo tá quicando Hoje aqui já tá sentando, minha baica mais sem Garibalda tá quicando, a Morelo Aí, primeiramente eu quero agradecer geral que colou na roda aí, mano, mais uma segunda-feira abençoado, que todo mundo curta umas rimas aí, que geral vai embora feliz, que geral curte a vibe, por favor, mandem vibe pros MCs, rapaziada, eles precisam de vocês, tá ligado? Pro bagulho sair bonitão, mano, então se você curtiu a rima, mano, manda a vibe mesmo, levanta a mão, faz ou grita, zoa o MCs, zoa o cara do lado, é isso aí, faz bate-cabeça, demorou? E eu quero ver o bagulho frenético aí, mano, eu quero saber se o paredão tá na casa aí, vai, cadê o paredão da vibe aí, rapaziada? É isso aí, aí, muito importante também lembrar, pra geral que tá aqui assistindo pessoalmente, pros caras da NET, aniversário de 3 anos da BDA, dia 28 do 10, rapaziada, mano, comprem, tá ligado, o ingresso aqui, ó, com o nosso mano Pedro Aldi, levanta a mão, Aldi, aqui ó, nosso Jesus da BDA tá aqui no canto, tá vendendo aqui hoje, rapaziada, a meia tá 30 reais, a inteira 60 e o camarote 80, fechou? Então quem quiser ver como que é a pista, o mapa da pista, do camarote, vá no Instagram, que tem lá o mapinha lá postado, mano, de como vai ser bonitão lá, então, é isso aí, véi. Ó, falar pra geral também, as premiações de hoje aí, é, capa, a meia da Storms, fechou? Tem a saiteria também, on point, que vai dar uma barca pro campeão aí, rapaziada. Então quem ganhar a batalha vai levar uma barca já saiu hoje pesada, e os manos da Tsunami aqui pesado também, e lembrando que lá no Insta deles, mano, vai ter, tá tendo ainda a promoção do Tsunami Energia pro ano inteiro, rapaziada, quem quer concorrer aí a 300 e tantas latas lá, velho, vai gerar no Insta lá da Tsunami Energy Drink, tá ligado? Entra lá e participa do sorteio, fechou? Ah, Lucão? Ah, e hoje, rapaziada, o nosso DJ aqui é Der Dunda, palmas pra ele, por favor. Bravo, bravo. Mais alguma coisa a gente falar? Bravo. Rapaziada, é individual hoje, Coro vai comer 87 MCs aí, velho, o bagulho vai ser doido, rapaziada. Lucão, normal hoje, né? 30, 30, de boa. Tô com cigarrinho na orelha, a taxa tá na garupa, lance o amigo de Greggs, respeita o suco de fruta, o descolado do trap.